Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja todo mundo bem e na nossa vídeo aula de hoje a gente vai fazer esse lindíssimo suplá, suplá em relevo. Gostei bastante do resultado e eu espero que vocês gostem também. Coloquei esse biquinho aqui que ficou maravilhoso, é do jogo de banheiro outono, né? Ficou lindíssimo, gostei bastante. No meu ponto, esse suplá ficou medindo, deixa eu medir aqui com vocês, olha, no meu ponto ele ficou medindo 39 centímetros de diâmetro. Ele ficou pesando ao todo, ao todo ficou pesando 174 gramas, certo? E de cada um fio, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu usei aqui, ó, fio barroco natural número 6. Desse aqui eu usei 140 gramas, certo? 140 gramas. Esse douradinho aqui eu não tenho mais aqui pra mostrar pra vocês, era o restinho que eu tinha, que eu finalizei aqui, mas é o fio encanto dourado. A numeração dele é o 7577, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês que queiram fazer na mesma cor. Mas aqui também vocês podem fazer na cor da preferência de vocês, pode ser até com o barroco de outra cor também, ou na mesma cor, se vocês quiserem fazer, não tem problema, certo? Mas esse aqui eu usei o fio dourado, que é o 7577. E do fio dourado eu usei 24 gramas apenas. A agulha eu usei a de número 3,5, tanto pro fio é número 6, como pro fio encanto, certo? Então, é isso já. Dei aqui o peso pra vocês, a medida. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Espero muito que vocês gostem, que vocês reproduzam muito. Então, vamos lá. Aqui eu inicio fazendo o meu anel mágico. Eu pego o fio, enrolo nesses dois dedos aqui, ó, dessa forma, passando uma perna por cima da outra. Agora, pego aqui esse fio, ó, puxo ele pra cá, aqui ficou uma laçadinha, ó. Já posso fazer isso e fazer aqui como se fosse um ponto baixo. Aqui eu subo mais duas correntes, que já fica a altura de um ponto alto, dessa forma. Agora, eu já fiz aqui meu primeiro ponto alto, laço, venho aqui dentro desse anel mágico, e aqui eu vou fazer mais 12 pontos altos dentro dele. Contando com as correntinhas que a gente subiu, a gente fica com um total de 13 pontos altos. Trabalhei aqui, ó, 13 pontos altos, da forma que eu falei pra vocês. E agora, eu pego essa perninha aqui, ó, e vou fechar aqui o meu círculo. Ó, ficando dessa forma, bem fechadinho. Cheguei aqui no finalzinho, ó, já fechei aqui o meu círculo. Eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha, aqui onde a gente subiu aquelas correntinhas, né? Então, na última correntinha aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo. E aí, a gente fica dessa forma aqui, ó, 13 pontos altos, 13 pontos altos. Agora, eu subo aqui duas correntes, que já é o meu primeiro ponto alto. Laço, eu volto nesse mesmo ponto que eu subi as duas correntes, vou pegar ele aqui, ó, por trás, dessa forma. E aqui, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, a gente ficou, ó, com as correntinhas que a gente subiu e mais um ponto alto em relevo, todos no mesmo ponto. Laço, venho no próximo ponto da frente, eu vou pegar nessa alcinha de trás aqui do ponto, ó, e vou fazer um ponto alto. Ó, dessa forma. Fiz um ponto alto, laço, eu venho no mesmo ponto que eu fiz esse ponto alto, aqui, ó, pego ele dessa forma aqui, ó, e vou fazer o ponto alto em relevo. Então, puxo o fio, faço meu ponto alto em relevo. Então, novamente, a gente fez um ponto alto normal e um ponto alto em relevo no mesmo lugar. Laço, venho no próximo ponto da frente. Pegando na alcinha de trás, eu faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, laço, venho no mesmo ponto que eu fiz esse ponto alto, pego ele aqui, ó, por trás, dessa forma. E aqui, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, dessa forma, a gente trabalha pelos 13 pontos altos. A gente vai ficar com 13 pontos altos em relevo e 13 pontos altos normal aqui, certo? Completando aqui a minha volta, olha como que a gente está ficando. Aqui nesse último ponto alto, ó, tenho dois pontos altos ainda. Eu já fiz aqui meu ponto alto normal sobre ele. Venho no mesmo ponto, pego ele por trás, faço aqui o meu ponto alto em relevo. Em relevo, laço, venho aqui, ó, no meu último ponto, pego aqui por trás, faço um ponto alto, laço no mesmo ponto, pego ele aqui, ó, pela frente, dessa forma. E faço aqui o meu último ponto alto em relevo. Fiz aqui meu último ponto alto em relevo. Eu venho naquelas duas correntinhas que a gente subiu, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, dessa forma aqui. Fechei com um ponto baixíssimo, que eu já subo, ó, duas correntes, que é meu primeiro ponto alto. Laço, venho no mesmo lugar aqui, ó, nessa mesma corrente, no mesmo lugarzinho, vou fazer mais um ponto alto. Então, agora, a gente fica com dois pontos altos, contando com as correntinhas que a gente subiu. Laço, venho aqui, ó, no meu ponto alto em relevo, e vou repetir o ponto alto em relevo. Pego ele aqui por trás, puxo o fio, faço um ponto alto em relevo. Laço, aqui eu tenho aquele ponto alto, ó, sozinho, ponto alto próximo. Então, vou fazer dois pontos altos nele. Um, dois, dois pontos altos, laço, venho no próximo ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, laço, venho no ponto alto normal, vou fazer dois pontos altos sobre ele. Ó, fiz dois pontos altos sobre ele, laço, venho no próximo ponto alto em relevo, vou repetir o ponto alto em relevo. Então, assim, a gente trabalha toda a volta, certo? Chegando aqui no finalzinho, eu retorno. Sempre nesse pontinho aqui, ó, a gente vai fazer dois pontos altos. E o ponto alto em relevo, a gente vai repetir o ponto alto em relevo. Completando aqui a minha volta, da forma que eu falei pra vocês, a gente ficou, ó, ponto alto em relevo, dois pontos altos aqui, ó, entre um e outro, dessa forma aqui. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui, ó, meu último pontinho alto em relevo. E aí, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, nessas correntinhas, na última correntinha, quando a gente iniciou. E a gente fica dessa forma aqui, aqui, a gente já está na terceira volta, né? Vamos pra quarta. Vou fazer duas correntes, que é a altura do meu primeiro ponto alto, laço, venho no segundo ponto, e aqui eu vou fazer dois pontos altos. Eu sempre tô pegando nessa alcinha de trás, porque eu achei que ficou melhor, é, no meu ponto, pegando a alcinha de trás. E agora, a gente fica, ó, com três pontos altos. Se antes a gente tinha dois, agora a gente fica com três. Laço, venho aqui no meu ponto alto em relevo, vou repetir o ponto alto em relevo. Laço, aqui eu tenho dois pontos altos, no primeiro eu vou fazer um ponto alto. No segundo, eu faço dois pontos altos. Bom, ficando com três pontos altos. Laço, aqui eu vou repetir o ponto alto em relevo. Então, assim, a gente vai fazer toda a volta, certo? Sempre no primeiro ponto, você vai repetir o primeiro ponto. No segundo, você faz dois pontos altos. Antes, na carreira anterior, a gente tinha dois. Agora, a gente vai ficar com três pontos altos entre um relevo e outro. Completando aqui a volta, ó, da forma que eu falei pra vocês. Eu fiquei com três pontos altos entre um relevo e outro. Cheguei aqui no final, laço, vou fazer aqui meu último ponto alto em relevo. Fiz meu último ponto alto em relevo. Fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, naquelas correntinhas que a gente subiu no início. Fechei com um ponto baixíssimo, já subo aqui, ó, duas correntes, que é a altura do primeiro ponto alto. Laço, laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui, ó, no meu terceiro ponto, vou fazer dois pontos altos. Então, agora, a gente fica aqui com quatro pontos altos, ó. Antes, a gente tinha três, agora a gente fica com quatro. Aí, eu laço e aqui eu vou repetir o ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, laço, venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Venho no segundo, faço um ponto alto. E aí, no terceiro, eu faço dois pontos altos. Um, dois, ó. Ficando agora com quatro pontos altos entre um relevo e outro. Laço, laço, e aqui eu vou repetir o ponto alto em relevo. Então, assim, minha gente, a gente vai trabalhar aqui a nossa base do nosso suplá, certo? Cada volta que você for fazendo, vai aumentando um ponto alto aqui, ó. Entre um relevo e outro, porque sempre no último ponto, você vai fazer o aumento, que é dois pontos altos juntos. Então, ó, aqui a gente tinha dois pontos, aí depois a gente ficou com três. Agora, a gente já está com quatro, e eu vou fazendo um total de dez voltas. E aí, a gente vai ficar com nove pontos altos aqui, entre um relevo e outro, certo? Dez voltas, contando com essa primeira aqui, ó, de treze pontos altos. Então, você vai fazendo até ficar com nove pontos altos entre um relevo e outro. E aí, eu retorno pra gente dar continuidade. Prontinho, minha gente, ó, base pronta. Da forma que eu falei pra vocês. E olha como que a gente ficou aqui, ó. Eu conto a partir dessa primeira voltinha que a gente tem aqui, ó, de treze pontos altos, certo? Então, contando com ela, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contando com ela, ó. Com essa primeirinha aqui, eu tenho dez voltas, e a gente ficou dessa forma aqui. Nessa última carreira aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos entre um relevo e outro, certo? Em cada um deles. Então, chegando aqui no finalzinho, eu já fiz aqui meu último ponto alto em relevo. Aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo nesse primeirinho, um ponto onde a gente iniciou. Ó, fechei com um ponto baixíssimo, eu vou dar uma correntinha. Aqui, eu já posso arrematar esse fio. Pra arrematar, eu puxo ele aqui pra trás, ó. Vou trazer ele aqui pra trás, esse pontinho. E aqui, eu passo ele por trás desses pontinhos aqui, que fica aqui, ó, pelo lado do avesso. Vou passando, até eu ver que já dá pra me fazer aqui uns nozinhos. Passei aqui, agora eu coloco três perninhas pra cada lado. Três perninhas pra cada lado, passo uma delas aqui, ó, em outro pontinho. E aqui, eu vou dar três nozinhos. O primeiro, não aperto muito, pra não repuxar. E aí, dou mais dois, bem apertadinho, pra ficar bem... Bem preso. Aqui, já pode cortar esse excesso pra gente iniciar a nossa próxima volta, certo? Esse aqui, ó, do centro, essa pontinha, vocês dão uma puxadinha mais pra ele fechar. Mais um pouquinho aqui, ó, o meu fechei aqui. E aí, vocês fazem da mesma forma. Passa ele aqui, ó, por dentro desses fios. Chegando aqui, mais ou menos, aí, vocês colocam três perninhas pra cada lado. E faz da forma que a gente fez aqui na outra pontinha, certo? Então, agora, a gente vai trabalhar com o fio na cor dourada. Esse aqui é o fio em canto. Aqui, eu dou uma laçadinha inicial pra prender, ó. Dessa forma. Fiz aqui a minha laçada inicial. Eu vou iniciar aqui nesse pontinho onde a gente já está fazendo aqui a nossa emenda. Vou iniciar nele fazendo um ponto baixo. Eu tô trabalhando com o fio em canto com a mesma agulha número três e meio, tá? Ó, fiz aqui um ponto baixo. Vou fazer mais duas correntes que é pra ficar a altura de um ponto alto. Laço. Venho no próximo ponto. Eu vou fazer um ponto alto. Aqui, a gente vai repetir mais uma carreira, certo? Vou repetir aqui, ó. Fazendo a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto relevo em cima de ponto relevo. Aumento em cima de aumento, como a gente já vinha fazendo aqui no último ponto. Ó, vou fazer aqui com vocês esse primeiro. E aí, vocês terminam de fazer aqui a carreirinha, certo? Aqui, vocês vão fazer ponto alto sobre ponto alto. Fez aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Nesse último aqui, a gente sempre vai colocar dois pontos altos juntos, ó. Porque é o aumento. Então, a gente tá fazendo, seguindo a mesma repetição. Ponto em cima de ponto. No último ponto alto, a gente faz o aumento, que é dois pontos altos juntos. Fez o aumento. Aqui tem um ponto alto em relevo. A gente vai repetir o ponto alto em relevo. Dessa forma. Ó, fiz o ponto alto em relevo. Laço, vou fazer aqui, ó. A mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto. Quando chega no último ponto, a gente faz o aumento da forma que a gente fez aqui. Fez o aumento, repete o ponto alto em relevo. Então, dessa forma, eu vou trabalhar aqui toda a volta. Trabalhei aqui, ó. Toda a minha volta com o ponto, com o fio dourado, o fio Encanto. Olha como que a gente ficou. Chegando aqui no final, ó. Já fiz aqui meu aumento. Laço, vou fazer aqui, ó. Meu último ponto alto em relevo. Fiz o meu ponto alto em relevo. Eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó. No nosso primeiro ponto, onde a gente iniciou. Dessa forma. Dou uma correntinha. Deixo uma laçadinha um pouquinho grande pra gente fazer o nosso arremate. Aqui você já pode cortar essa laçada. Cortei aqui, ó, a minha ponta. Olha como que ela tá, ó. Cortei. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou levar ela pra trás. Vocês podem levar com a agulha mesmo, que vocês estão trabalhando, ó. Vou levar ela aqui pra trás. Dessa forma. Aqui eu vou passar ela, ó. Entrelaçar elas aqui nesses pontos aqui atrás, ó. Pra ele não ficar solto. Eu venho aqui até eu ficar próximo a essa outra pontinha aqui que a gente iniciou. Passar por mais uma. E aqui, ó. Eu tenho essa ponta. Vou passar mais por esse pontinho bem aqui, ó. Esse que tá aqui embaixo. Dessa forma. E aí eu dou uma ajeitadinha aqui, ó. Vejo se tá tudo certo. Tá? Agora aqui eu tenho essas duas pontas. Vou passar um pinguinho de cola. Pode ser bem pouquinho, minha gente. Muito não. Um pinguinho de cola aqui. E aqui eu dou um nozinho, ó. Mais um. Pra ficar bem seguro. E agora eu já posso cortar aqui essas pontinhas. Nessas pontinhas aqui, eu também passo um pinguinho de cola. Pra ela selar, pra não... Porque ele é muito liso, esse fio. Então, faço isso. E aí já está aqui arrematado aqui o nosso fio Encanto. Certo? Agora, com o fio, com o fio natural novamente, eu venho, vou fazer aqui o meu nó inicial. E venho aqui onde a gente iniciou. E a gente vai repetir mais uma volta exatamente igual que a gente acabou de fazer. Ponto alto sobre ponto alto. Faço aqui o meu nozinho inicial. Vou fazer mais uma corrente, que é pra ficar a altura de um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto. Vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, vou fazer um ponto alto. E assim eu vou seguir fazendo. Aqui eu já estou escondendo essa pontinha, ó. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Fez aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meu último ponto, eu vou repetir o aumento, ó. Faço dois pontos altos aqui, ó, sobre o mesmo ponto, no mesmo lugar. Ó. Fica dessa forma aqui. Sempre no último aqui, a gente sempre faz o aumento. Então, a gente repetiu ponto em cima de ponto. Aumento em cima de aumento. Ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Aqui tá o meu ponto alto em relevo, então, vou repetir ele também, ó. Repetir o ponto alto em relevo. Agora aqui, ó, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, novamente. Como a gente fez no primeiro. Ponto alto em cima de ponto alto. Chegou no último, repete o aumento. Faz o aumento, repete o ponto alto em relevo. Então, a gente vai trabalhar toda a volta dessa forma. Fazendo repetição, dessa forma. Prontinho. Então, trabalhei toda a volta, fazendo a mesma repetição, da forma que eu falei pra vocês. A gente ficou dessa forma aqui. E nessa volta aqui que a gente acabou de fazer, nessa última, a gente fica com 156 pontos altos. Contando com os pontos altos em relevo, tá? A gente tem 156 pontos altos. Pro bico de vocês dar certinho, pra vocês verem se tá certinho, vocês vão contando os pontos de 6 em 6, certo? De 6 em 6. Tem que terminar com 6 pontos aqui no final, que é pra dar certo. Então, vamos dar continuidade. 156 pontos. 156 pontos a gente tem aqui nessa última volta. Fiz aqui meu último ponto alto em relevo. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. No meu primeiro pontinho, onde a gente iniciou. Fechei com um ponto baixíssimo. Tô com essa laçada aqui na agulha. Venho aqui, ó, pro próximo ponto. E aqui eu vou puxar aqui a minha laçada, vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Vou fazer duas, duas correntes pra ficar a altura de um ponto alto. Laço, eu vou pular. Um, dois, venho no terceiro ponto. E aqui eu vou fazer um leque. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui eu fiz, ó, três pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer duas correntes. Duas correntes, laço. Volto no mesmo ponto, no mesmo lugar. Vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Ó, aqui a gente formou um leque. Fiz aqui meus três pontos altos. Eu laço, não faço correntinha de espaço. Laço. Pulo um, dois. No terceiro eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma aqui, ó. Fiz um ponto alto. Laço. Pulo um, dois. No terceiro eu vou fazer o leque. O leque eu faço três pontos altos. Todos no mesmo lugar. Todos no mesmo lugar. Dois. Três. Fiz três pontos altos. Eu vou fazer duas correntes. Faço mais três pontos altos. Todos no mesmo lugar. Dois. Três. Então, aqui, ó. Novamente, eu fiz mais um leque. Fiz o leque. Laço. Pulo dois, ó. Um, dois. Aí, venho no terceiro. E vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Então, vai ser um leque. Pula dois. Faz o ponto alto. Pula dois. Faz o leque novamente. Pula dois. Faz o ponto alto. E essa vai ser a nossa repetição, ó. Fiz o ponto alto. Pulo dois. Um, dois. E aí, no terceiro, eu vou fazer o leque. Então, assim, eu vou fazer até o final aqui da minha carreira. E eu retorno pra gente dar continuidade. Bom, gente. Trabalhei aqui, ó. Toda a volta da forma que eu falei pra vocês. Terminei aqui com o leque. E aqui, ó. Dá certinho. Sobra dois pontos. Um e dois. Certo? E aí, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse pontinho, nessas correntinhas aqui que a gente subiu. Aqui na terceira. Então, a gente conclui essa volta dessa forma aqui. Pra iniciar a nossa próxima volta, ó. Vou dar uma alongadinha aqui nessa laçada que tá na agulha. Vou pegar esse ponto, olha. Esse ponto aqui por trás. Pego aqui a minha laçada. E aqui, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Vou pegar ele por trás. Que faço aqui a minha laçada. E mais uma corrente que é pra ficar a altura de um ponto alto. Laço. Venho dentro do leque. E aqui, eu vou repetir o leque. Vou fazer um. Dois. Três. Fiz três pontos altos. Eu faço duas correntes. E faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Então, aqui, ó. Repeti o ponto alto. Pegando por trás. Fazendo um ponto alto em relevo. Em relevo, perdão. E aqui, eu repeti o leque, ó. Naquelas duas correntinhas do leque. Repeti o leque. Agora, eu laço. Venho no ponto alto que tá sozinho. Pego ele por trás. E aqui, eu faço o ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo. Dessa forma. Laço. Venho no próximo leque. E aqui, eu vou repetir o leque. Faço um. Repeti aqui o meu leque, ó. Leque dentro de leque. Laço. Venho no ponto alto sozinho. Pego ele por trás. E vou fazer o ponto alto em relevo. Então, essa vai ser a nossa repetição por toda a volta. Leque dentro de leque. Faz o ponto alto em relevo. Nesse ponto alto que tá sozinho. Vou fazer dessa forma. Até chegar aqui no final. Prontinho. Trabalhei aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês. Olha como que a gente ficou. Leque dentro de leque. Ponto alto em relevo. Sobre aquele pontinho que a gente tinha ele só assim. Entre um leque e outro. A gente ficou dessa forma aqui, olha. Chegando aqui no finalzinho. Já fiz aqui meu último leque. Eu prendo com ponto baixíssimo nesse pontinho aqui. Onde a gente iniciou. A gente fez o ponto baixo em relevo. E tem aquela correntinha. Então, eu venho nessa correntinha aqui. E vou fechar com um ponto baixíssimo dessa forma. Fechei com um ponto baixíssimo. Aqui eu dou uma correntinha. E aqui eu já posso arrematar, cortar e arrematar esse fio. Pra arrematar, ó. Eu posso puxar. Aqui eu tô com ele pra cá. Eu puxo ele pra trás. Vou puxar essa perninha aqui pra trás. E vou passar ela aqui, ó. Por esses fios que a gente tem aqui no leque. Vai passando até onde você vê que já... Que já dá pra... Pra fazer aí um nozinho. Então, cheguei aqui embaixo, ó. Coloco três perninhas pra cada lado. Passo uma delas aqui em outro fio. Dessa forma. E aqui eu dou três nós. Passo um primeiro não muito apertado. Que é pra não repuxar muito. E aí, faço mais dois bem apertadinho. Aqui eu já posso cortar esse fio. Já posso cortar. E da mesma forma você faz com essa outra pontinha aqui. Certo? Então, a gente fica dessa forma aqui, ó. Agora aqui, com o fio em canto novamente, ó. O fio dourado. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Pra prender, ó. Deixa ele bem preso. E aí, eu venho aqui em qualquer leque desse aqui da minha base. Qualquer um deles. Vou iniciar aqui nesse. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou prender aqui, ó. Fazendo um ponto baixo. Mais uma corrente. Aqui eu já fico a altura de um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três. Mais três correntes. Volto aqui, ó. E vou fazer um picô. Puxo o fio. Faço aqui um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um picô. Laço. Volto aqui dentro do meu leque. Vou fazer mais um ponto alto. Fiz um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó. No pezinho das três correntes. Pegando essas duas alcinhas. E aí, puxo o fio. Faço um ponto baixo, assim, formando um picô. Laço. Volto dentro do leque. Faço mais um ponto alto. Fiz mais um ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó. No pezinho das três correntes. Puxo o fio. Faço um picô. Laço. Volto dentro do leque. Faço mais um ponto alto. Vai ficando dessa forma aqui, ó. Fiz o ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntes. Venho no pezinho das três correntes. Puxo o fio. Faço um ponto baixo, formando um picô. Laço. Dentro do leque. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Olha. Ficando dessa forma. Então, aqui, ó. O meu, vou fazer assim. Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos intercalado aqui, ó. Por quatro picô. Certo? Cinco pontos altos intercalado por quatro picô. Nesse último ponto alto aqui, a gente não faz picô. Só faz o ponto alto, ó. Dessa forma. Fiz o ponto alto. Eu vou laçar o fio aqui, ó. Duas vezes na agulha. Eu vou voltar nesse leque aqui de baixo, olha. Nesse leque de baixo. Dessa forma. Introduz a agulha aqui, ó. Saindo aqui pra fora. Dessa forma. Vou puxar o fio. Dá uma dobradinha assim, ó. Pra ficar melhor de vocês puxarem. Puxo o fio. E aqui, eu vou tirar, ó. Uma. Ó. Tirei uma laçada. Dou uma alongada. Tiro duas. E deixo aqui, ó. Duas laçadas na minha agulha. Certo? Deixei duas laçadas aqui na minha agulha. Duas laçadas na minha agulha. Laço duas vezes novamente. E aí, eu venho nesse leque da frente, ó. Nesse leque de baixo da frente. Introduzo a agulha da mesma forma aqui, ó. Aqui e aqui. Sai aqui onde está saindo os pontos altos, ó. Dessa forma. E aí, eu viro aqui pra ficar melhor de puxar o fio, ó. Puxei o fio. E aqui, eu tiro uma. Ó. Dou uma alongada. Tiro duas. E agora, eu fiquei com três. Fiquei com três laçadas na agulha. E agora, eu tiro as três de uma vez. Então, assim, a gente fez dois pontos altos duplo. Fechado junto dessa forma. Fechei os dois juntos, laço. Já venho aqui dentro do leque. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto. Vou fazer três correntes. Volto aqui, ó. No pezinho das três correntes. Vou fazer um picô. Fiz um picô. Laço. Volto dentro do leque. Faço um ponto alto. Fiz o ponto alto. Eu subo três correntes. Volto aqui no pezinho das três correntes. Vou fazer um picô. Laço. Volto dentro do leque. Mais um ponto alto. Fiz um ponto alto. Subo três correntes. Venho no pezinho das três correntes. Vou fazer um picô. Laço. Dentro do leque. Mais um ponto alto. Dessa forma. Subo três correntes. Venho aqui, ó. No pezinho das três correntes. Faço um picô. Laço. Faço aqui o meu último ponto alto. Então, aqui, novamente, a gente ficou com cinco pontos altos intercalado por quatro picô. Certo? Esse último ponto alto aqui, a gente faz só o ponto alto e não faz o picô. Então, a gente fica com cinco pontos altos intercalado por quatro picô. E agora, a gente vai fazer o ponto alto duplo novamente. Laço o fio duas vezes na agulha. Eu vou voltar aqui, ó. Nesse lugar que já tem esse ponto alto duplo. Vou voltar aqui no mesmo lugar. Insira a agulha dessa forma. Dá uma viradinha assim, ó. Pra você puxar o fio. Puxei o fio, ó. Puxei o fio. Vou tirar uma laçada. Alongo um pouquinho novamente. Tiro mais uma laçada e deixo essas duas aqui na agulha, ó. Certo? Ficando assim, ó. Deixei as duas na agulha, ó. As duas laçadas na agulha. Laço duas vezes novamente o fio na agulha. E aí, eu venho nesse leque da frente, ó. Introduzo a agulha dessa forma. Saindo aqui, ó. De onde saem os pontos altos. Dessa forma, viro, puxo o fio, puxo o fio, dou uma alongadinha, tiro uma laçada. Olha, tiro uma, dou uma alongadinha, tiro duas. E agora, eu fiquei com três laçadas na agulha, laço e tiro as três de uma vez. Então, aqui a gente fez novamente, é, dois pontos altos duplo fechado junto. Dessa forma. Aí, eu laço, venho dentro do leque, vou fazer o ponto alto. Então, a gente vai ficando assim, ó. Fiz o ponto alto, aqui eu vou fazer os meus picôs. Faço três correntes, volto aqui no pezinho das três correntes. Faço o picô. Volto dentro do leque, faço mais um ponto alto. Fiz o ponto alto, eu subo três correntes, faço o meu picô. Vou fazer aqui mais um com vocês. Fiz o picô, venho dentro do leque, faço mais um ponto alto. Fiz o ponto alto, subo três correntes. Venho no pezinho das três correntes, faço um picô. Laço, venho dentro do leque, mais um ponto alto. Subo três correntes, venho no pezinho das três correntes, faço um picô. Laço, faço aqui o meu último ponto alto. Então, fica dessa forma. Cinco pontos altos intercalados por quatro picô. Olha como que vai ficando. Aí, eu laço o fio duas vezes na agulha, volto aqui onde tá esse ponto alto duplo, insiro a agulha dessa forma. Puxo o fio aqui, dou uma alongadinha. Aí, eu tiro a primeira laçada, dou mais uma alongada, tiro a segunda laçada e deixo duas na agulha. Deixo duas na agulha dessa forma. Aí, eu laço o fio duas vezes novamente. Aí, venho no próximo leque da frente, introduzo a agulha dessa forma, e aí, puxo o fio. Puxo o fio, tiro uma, tiro duas, e aí, fiquei com três laçadas na agulha. Agora, eu tiro as três de uma vez, ficando assim. Aí, já laço, venho dentro do leque, faço um ponto alto. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar aqui, ó, todo o nosso bico. Você vai fazendo e vai ajeitando assim, que ele vai ficando bem bonito, certo? Pronto, minha gente. Fiz aqui, ó, toda a volta da forma que eu falei pra vocês. E olha como que a gente ficou aqui, ó, o nosso biquinho. Chegando aqui no finalzinho, voltei pra finalizar aqui com vocês. Ó, já fiz aqui o meu motivo. Aí, vou laçar duas vezes o fio na agulha, volto aqui, ó, nesse espaço, dessa forma. Puxo aqui o meu fio, vou fazer meu ponto alto duplo, ó. Dou uma alongada, puxo aqui a primeira laçada. Dou uma alongada, puxo aqui a segunda laçada, deixo essas duas aqui na agulha. Aí, eu laço duas vezes. Lacei duas vezes, venho aqui, ó, onde a gente iniciou. Insiro a agulha dessa forma, olha. E aí, viro assim, pra ficar melhor de eu puxar o ponto. E aí, eu tiro aqui a primeira laçada. Dou uma alongada, tiro a segunda laçada. Fiquei com três laçadas na agulha. E agora, eu tiro as três de uma vez. Tirei as três de uma vez. Gente, fica assim, ó. Agora, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse ponto alto aqui, bem no pezinho do nosso picô. Venho aqui nele, puxo o fio, vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui, eu dou uma correntinha. E aí, já posso cortar esse fio aqui. Deixo um pedacinho um pouquinho grande, que aí dá pra gente fazer o nosso arremate. Cortei, olha. Cortei, a gente ficou assim. Agora, eu vou pegar com a agulha de tapeceiro, que fica melhor pra gente puxar. Pego ela, vou inserir aqui na minha agulha. E vou levar ela aqui pra trás, olha. Vou passando ela aqui por trás dos fios. Olha aqui. Dessa forma, vou levar ela aqui pra baixo. Aí, eu venho... E vou passando aqui, ó, até eu chegar próximo a essa outra alça que já tem aqui quando a gente iniciou. Cheguei aqui próximo, já tem essa outra pontinha aqui também, onde a gente iniciou. Passo um pouquinho de cola, um pinguinho de cola, bem pouco mesmo. E aqui, eu dou dois nozinhos. O primeiro, eu não aperto muito, que é pra não repuxar, tá? E aí, dou o segundo bem apertadinho. Aqui, eu corto esse excesso aqui de ponta. E aí, eu passo mais um pinguinho de cola aqui nessa pontinha, ó. Pra ele não soltar, porque ele é bem liso esse fio. E aí, eu passo um pouquinho, que é pra selar aqui essas pontinhas que ficou. Certo? E aí, está finalizado aqui o nosso suplame. Suplame, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. O meu ainda ficou um pouquinho aqui no meio, ó. Mas vocês podem estar puxando mais ainda, até ele fechar todinho. Pensei que tinha fechado. Mas ficou lindíssimo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam muito. Obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.